Saindo dos Estados Unidos, vindo agora para o Brasil, como eu falei para vocês mais cedo, a gente trouxe essa manchete, essa matéria investigativa do Arthur Guimarães e da Isadora Teixeira, dono de contratos milionários, ajudou como amigo, reforma de Bolsonaro. E eu falei mais cedo para vocês que o Arthur estaria aqui com a gente. Arthur, boa tarde, para explicar um pouco aí dessa matéria. Como eu disse para você, como eu disse para o pessoal mais cedo, é uma matéria investigativa, uma matéria completa, bem detalhada. Eu trouxe o Arthur aqui para ele dar uma geral e convidar você, afinal, ele é o repórter responsável. Então, Arthur, por favor, dá essa explicada para a gente entender bem o que é essa história. Rafael, na verdade, essa obra é toda meio misteriosa. O Brasil ficou sabendo que essa casa em Angra do Bolsonaro foi reformada quando a Polícia Federal foi lá atrás do Carlos Bolsonaro naquela investigação sobre a BIM Paralela. E todo mundo, pelo menos quem cobre mais o assunto, viu que a casa que era amarela estava azul e toda reformadinha. E aí eu fui atrás de tentar entender. Conversei com algumas fontes lá em Angra e eles me disseram que esse Renato Araújo Correia, que é um empreiteiro lá da região, que eu já estava meio ouvindo muito dele, por ele estar muito próximo do Clube Bolsonaro, disseram que ele que tinha feito a obra. Aí eu fui atrás para entender um pouquinho qual era a presença do Renato lá no Rio de Janeiro, em contratos públicos, e vi que ele, lá naquela reta final do governo Bolsonaro, ganhou 17 milhões... Apenas 17 milhões. 17 milhões em dois contratos, sendo que em um contrato de 9 milhões ele concorreu sozinho. Então eram coisas suspeitas. Aí também eu fui ver que no Instagram da empresa dele, ele fala, ele gosta de falar que ele participou da ampliação do aeroporto de Angra. E que o aeroporto de Angra foi lançado pelo Tarcísio, que era o ministro do Bolsonaro. Inicialmente havia um dinheiro federal, acabou não indo. E o Cláudio Castro, que é um aliado do Bolsonaro, licitou também num certame ali um pouco controverso, que acabou que o Renato ganhou dinheiro também. E aí a gente foi atrás do Renato. E fomos perguntar para ele. Inicialmente ele começou a negar, falando que não, que não tinha feito a obra, que era uma obra terceirizada. A gente achou curioso também esse termo, terceirizada, né? Porque terceirizada por quem? Será que por ele? Para não aparecer? Não sei. O fato é que nessa conversa ele acabou revelando, depois de pressionado, porque eu já tinha as informações, de que ele realmente participou, que ele ia toda semana lá, que ele botou homens à disposição do Bolsonaro para arrumar a obra. Então ele disse, não, tive que ir lá terminar a obra. Você apurou com vizinhos, né? Que eles viam ele lá, né? Viam ele lá. E ele falou assim, tive que ir lá terminar a obra. Você vai fazer uma obra na sua casa. Você vai cobrar da empresa que você contratou, certo? Falou assim, olha, falta terminar aqui. Não pegar um empreiteiro amigo seu. Então fica uma suspeita. Na verdade, assim, não sabemos qual é a participação do Renato nessa obra realmente. Será que ele fez tudo? Será que ele fez só um pedacinho? Será que ele só ajudou de amigo? Será que ele participou de tudo e está escondendo? E ele agora foi lançado... Então a gente continua nessa investigação. A matéria que ela reporta é o que sabemos até agora. Então você pode acessar no metropolis.com para ter todos os detalhes. A gente continua subindo outras matérias sobre o assunto hoje e amanhã. E a gente quer entender. Quanto custou essa obra? Quanto custou o serviço do Renato que ele fez de graça? Isso é uma coisa suspeita? É uma coisa imprópria? Então ele ganha dinheiro do aliado Cláudio Castro em licitações suspeitas e reforma a casa do aliado do Cláudio Castro de graça. Então é uma triangulação que tem inegável interesse público. E é por isso que a gente está nesse assunto. Tem um detalhe que me chamou muita atenção, que eu inclusive falei no bolete 1, que é de que ele é dono do jet ski e que não voltou da casa no dia da operação. Ainda tem... A gente falou desse... Ele empresta um jet ski fixo para o Bolsonaro. Alguém te empresta jet ski? Não. E olha que tem muito aqui em Brasília, né? Nem ninguém faz obra para mim, de graça. Mas enfim. E aí esse jet ski fica lá na casa do Bolsonaro. É o que dizem, né? E no dia da operação da PF, o que eu apurei, ao contrário do que a família Bolsonaro diz, é que eles saíram um pouco antes da polícia chegar em dois jet skis e uma boia, assim como se fosse. E depois voltou um jet ski e uma boia. E um outro jet ski nunca voltou. Nunca voltou, não. Enquanto os policiais estavam lá, o jet ski não voltou. E aí eu comecei a ver que algumas fontes ligadas à investigação estavam suspeitando que esse sumiço tinha a ver com alguma tentativa de levar a coisa embora, entendeu? Ah, coisa suspeita. E aí depois o Flávio Bolsonaro veio a público falar, não, eu que estava nesse jet ski, só que ele não era meu. Então eu tive que devolver. Bem naquela hora ele tinha que devolver, sendo que o jet ski fica lá quase todo dia. Mas enfim. E para quem que era? Para o Renato. Ou seja, a história... O jet ski era do Renato. Então, é um cara assim, que ele está ganhando contratos públicos, vários outros, que eu não citei na reportagem, mas eu sei que ele está ganhando. Então ele cresceu gigantemente e ele é o candidato do Bolsonaro para prefeito em Angra. Olha aí, então como você falou, as matérias então vão sair sobre o tema. Fica aí ligado, pessoal, no metalpros.com. Arthur, obrigado. Valeu pela matéria. A gente vai continuar lendo, pode deixar e trazendo aqui. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.